Fala pessoal, tudo bom? Se você é inscrito do canal, você viu que alguns tempos atrás, alguns dias atrás na verdade eu achei um achadão lá na chupita, gente, que foi hidratante, óleo, mais o perfume da linha Lili, ou seja, cópia da linha Lili gente, já fiz a resenha do óleo, vou deixar aqui nos cards aqui, e hoje eu vou falar tudo o que eu achei do hidratante se você tem interesse nesse hidratante aqui, ele custa 15 reais eu não sou ele, 15 reais, tá? Eu vou deixar o link pra vocês, caso vocês interessem, porque muita gente tava perguntando qual que é a loja da Chopin, gente, será que vale a pena? Olha, quem não conhece aqui tá perdendo, na verdade vou falar tudo sobre ele, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, se você, assim como eu, você é apaixonado no acetinado do Lili, gente, você tem que conhecer esse daqui, ó esse Lili tá bajado, na verdade, gente, o acetinado do Lili, ele tá custando ai, gente gente do céu, esse cheiro aqui é maravilhoso o acetinado tá custando 110 reais, não é? mais ou menos isso, esse daqui é 15 reais, tá, gente? vocês não tem noção do cheiro dele é muito, mas muito igual principalmente na hora que você tá passando, tá? ninguém fala que você não tá usando o Lili, esse é o fato, é verdade, tá? deixa eu passar aqui pra vocês verem, eu testei, minha mãe arrumou esse creme aqui minha irmã, que usa o acetinado do Lili, ela falou, gente, é igualzinho olha, gente, ó o óleo, então, se você comprar o óleo com hidratante, gente é uma perfumação incrível, vocês não tem noção o óleo é um pouco mais perfumado que o hidratante só mas o cheiro não fala que é do Lili, tá, gente? é muito perfumado vale super a pena sim, porque o cheiro é super gostoso não fica melequento, tá vendo, ó então, se você tá sem dinheiro pra comprar o Lili e você quer tanto o teu Lili tem muita gente que quer ter, né? não tem ainda, e não tem condições financeiras pra ter olha, compra esse aqui que vocês não vão se arrepender, é sério esse aqui tem o mesmo cheiro do Lili super, mega, hiper perfumado ele e o óleo também, super barato não dá nem pra falar que é barato isso aqui tá dado, na verdade, né? e, gente, o cheirinho dele tipo, o cheiro dele não sobe na hora que você tá passando, não fica por umas 3, 4 horas até mais na pele é super, é super gostoso e, gente, é super igual na minha pele, na pele de todo mundo que passou aqui olha, se você passar isso aqui e for no boticário, vamos falar que você tá usando Lili que demais como certeza eu falo assim porque é muito parecido então, sinceramente, vale muito a pena esse aqui é 15 reais se eu não me engano, o óleo é 20 reais e tem um perfuminho ainda que eu tô testando o perfuminho eu não sei quanto tá lá eu esqueci agora, tá? mas, vou deixar o link da Shopee quem se interessar quem gosta do Lili e não tem condições financeiras porque, sim está um absurdo de caro isso aqui é um acetinado que tá mais de 100 reais está caro, sim compre isso aqui, tá? gente, direto, estamos passando ele aqui em casa e não deu alergia não deu coceiro não saiu em bolinha vermelha, tá? ou seja, foi super de boa aqui então, vale a pena experimentar assim é do Tabajara? é do Paraguai? é, mas já que o boticário tá tão caro aí, né? boticário a gente usa o Lili no Paraguai mesmo o que que tem? tem nada a ver, né? o importante é andar cheiroso é verdade então, é isso, gente só vim falar tudo sobre o hidratante então, tinha gente esperando já tinha falado do óleo e agora falta do perfume mas, sinceramente vale a pena sim deixa aqui nos comentários se você já conheceu ele tem interesse ficou com medo, na verdade deixa o que eu quero saber de vocês deixa o like no evento de curtir se ainda não me segue no Instagram deixa aqui no box de informação é Silcio Santos, The Line Oficial segue lá e até a próxima então tchau